O dia acabou de amanhecer, nós estamos aqui como um filhotinho bem pequenininho de Acrocatossauros. Temos uma irmã também que ela tá bem aqui, ó, ela tá tomando água. Ih, rapaz, tem que comer e tomar água também. Peraí, coi, coi, coi. Ali do outro lado tem uma família de Diabloseratops. Tipo assim, ó, na verdade eles já estavam ali, a gente que chegou aqui. E aí a nossa mãe colocou o ninho, né, pra gente nascer e tal. A gente meio que fez uma trollagem. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Tadinho, tadinho. A gente é pequeno ainda, então a gente nem vai poder fazer nada. Ainda bem que tem comida no ninho, então, pelo menos por enquanto a gente não vai fazer nada. Por enquanto. São deitadinhos ali, são golden também, olha só. São golden. Eita, nossa. Pode ir a gente esqui agora. Eita, velocidade. Peraí que eu vou comer mais. Caraca. Barriga vazia, tem verme aqui dentro. Toda hora eu tenho que comer. Aí, pronto. Na real, eu vou pegar mais um pouco. Aí. Pra deixar 100% de fato. Agora eu tomo água. O bom é que tá bem próximo aqui, então, tipo, eu mal dou alguns passos, já posso tomar água e já posso me alimentar. Tá perfeito. Excelente. Aqueles diablos não param de encarar a gente? O que será que... É questão atentos também, né? Vem aqui! Aqui, ó. O que foi, fêmea? Tudo bem? Caraca, eu tô dentro da terra, velho. Parece uma destruição. Vou tentar aqui do lado agora. Ficar perto deles. Pronto. Pronto. Aqui, ó. E o diabo... Ah, não. Foi tomar água. Tá bom. Achei que ele tava vindo pra cá, trollar. Aqui tem coragem. Ih, galera. Acabou de chegar o Zuta. Olha só. Tão correndo ali, ó. Tão em volta do ninho. Ih, será que vão pegar os diablos? Mas tão meio bravos. O Zuta tá mandando amizade. Eu, hein. Tudo muito louco. Deixa eu comer mais um pouco aqui, ó. Aqui já desceu bastante. Cara, isso aqui desce muito rápido. Sério, tem um brigo aqui dentro. Não é possível. Ó, o Zuta foi embora? Não, tão correndo ali ainda. Com certeza eles não vão vir aqui por causa dos nossos pais. São adultos. Então, é óbvio que eles não vão tentar iscar. Claro, que tipo, se eles quiserem apenas eliminar a gente e sair, nem comer, nem nada, eles podem fazer isso também, né? Isso é meio perigoso. Deixa eu... Deixa eu vir pra cá. É perigoso. Vem aqui. Não fica muito longe, irmãzinha. Fica aqui perto. Eu acho que foi indo embora. Ih, olha só. Foram embora. Mas há diabos. Botou pra correr eles. Diabos são monstros. O que foi? Ah, não. Tô ali, ó. Vou ameaçar. Nossa irmãzinha ameaça. Vou ameaçar também. Ih, eu acho que tem mais. Ih, olha lá. Ih, rapaz. Chegou um acro aqui. Tá vendo o acro ameaçando. Que isso? E falando, no meio dessa guerra tem um ovo aqui, ó. Tem um ovinho aqui. A gente vai ter mais um irmão, será? Tomara que sim. Caraca, chegou. Ó, o Uta tá ali do outro lado. O outro Uta tá ali em cima. E agora chegou um acro. Ih, rapaz. Será que ele vai decidir pegar a gente? Ou os diabos? Ou até os Utas? Ih, foi pra cima direto dos diabos. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá pegando eles. Ih, rapaz. Não. Não, não devora eles. É nosso. Os diabos são nossos. O cara tá perrubando a nossa comida. Ih, será que vão dar conta? Eu acho que não. Olha, eu tô tentando... Ó, desistiu. Esse acro é muito louco. O cara chegou ameaçando, tentando botar moral. Foi pra cima dos diabos e tomou uma surra. Boa, diabo. Isso aí. Muito bem. Os Utas até foram embora. Se assustaram. Caraca, tadinhos os diabos. Olha lá os Uta passando, ó. Será que tem mais D2? Às vezes não. Coitado. Os acros não vão ter sossego. A fêmea tá indo atrás do diabo ali, ó. Eu tô ameaçando. Pelo menos a gente vai ter comida, né? O ninho já tá acabando aqui mesmo. Tadinho dos diabos. Ah, não. Ela tá indo em direção ao acro. Olha lá, tá gritando. Ah, eu queria ela ver, mas, né? Sou pequeno. Não tem muito o que fazer. Ó, tô colocando mais comida, pelo menos. Ah, eu achei que tava acabando, mas botaram mais. Ah, tá tranquilo. E olha lá, tô lutando. Ih. Que isso? Acro versus acro agora. Ó, o pai foi correndo. Boa. Isso aí. Mordeu. Aê, boa. Aê. Boa. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Os diabos agora devem estar faceiros. A gente tem comida. Não precisamos caçar eles. Também a gente teve meio que uma vingancinha, né? Pros diabos. Muito bom. Sério. Excelente. Vou até deitar aqui agora. Ó, a nossa irmãzinha tá indo pra lá. Ô, peraí. Deixa eu me esconder pra dentro do ninho aqui, ó. Pronto. Vou ficar aqui agora. Escondido. Nossa mãe e nosso pai vão estar lá protegendo agora a carcaça. E a gente também. Ué, vai nascer alguém aqui? Ah não, ainda não tá, ó. Falta bem pouco. Tá na metade. Mais ou menos. Já se passou um tempo agora, desde quando aquele acro apareceu. Até a carcaça ali já acabou, já comemos tudo. A gente também tá bem grandinho, olha só o nosso tamanho. Os diablos ainda estão daquele lado também. A família deles ali não cresceu. Acho que eles desistiram. Tinha muito carnívoro em volta e eles desistiram. Mas daqui a pouquinho vai nascer, eu acho que agora na real, vai nascer o nosso irmãozinho. Vamos ver. Ó, os outros também estão aqui em volta. Vamos dar uma olhada. Opa! Ali, ó. Vocês viram? Apareceu. Ali, ó. Ah, olha só o irmão mesmo. Olha. Manda amizadezinha aqui, ó. Bem-vindo à família. Uma família grande, ó. Olha só essa galera que tá aqui. Cheio de acro. Coitados dos diabos, provavelmente vão embora daqui a pouco. Tadinho dele. Mais acro. Estou olhando pra cá, ó. Não sei se eles desistiram, na real. Eles devem estar tentando, hein. Eu vou tentar chegar ali perto. Só patrolar mesmo, só pra zoar. Vamos lá. Ó, a fêmea tá de olho em mim. Relaxa aí. Relaxa aí, mãe. Tô de boa, tô de boa. Só quero dar uma passeada. Não vai subir, ninguém. Ela tá olhando pra mim. Calma, eu tô indo, ó. Eu tô indo ali pra conversar. Amizade. O que que foi? Eu tô olhando pra mim ali. Tá. Vou chegar perto desses diabos agora. E aí, galera. Beleza? Caraca, o outro tá machucado ali, ó. Ih, o que houve? Uh, eu tô olhando pra mim. Ih, voltou. Tá, tô indo, tô indo, tô indo. Relaxa, relaxa. Tá zoando. Não gostaram muito. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra mim. Tem que proteger aqui o nosso... Ô, esse irmãozinho nadador. Que isso? É semi-aquático? Ó, velocidade, né? Alcanço. Ó, velocidade. Caraca, é um jatinho? Que isso? É um jet ski? É um barco? Caraca. Ficou isso aí pulando aqui na água. Que isso? Ó, 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 ó. Não. Muito da hora. Bom, vou deitar aqui agora. E pronto. O que é que deu boa? Tô tomando banho ali até, ó. Muito bom. Parece que aqueles diablos ceratops estão indo embora mesmo. Pelo menos o outro já passou ali atrás da montanha. Eu achei que eles só iam comer, mas não. Tão indo embora. Tchau aí, diabo. Tadinho, vou dar um grito aqui pra ele. Fugiram da gente, eu falei. Tem um Utin ali, ó. Ele passou aqui perto de nós. Ih, rapaz. Vamos ficar de olho nele. Ele pode querer pegar os nossos irmãos aqui. Ou simplesmente querer zoar e atacar o Ninho. Sei lá. Ele tá ali, ó. Tá tomando água. Tá fingindo que não quer nada. Quer ver que ele vai passar aqui? Ó, se levantou. Acho que ele tava tomando água. Ó, correu. Ih, tá atrás ali do Ava, coitado. Ih, tadinho do Ava. Eita. Ah, vamos aproveitar e pegar. Vamos ver se eu pego. Olha, foi, foi, foi. Toma. Já era. Aí, pegou. Boa. Ameaça neutralizada agora. Vamos dar um grito. Comemoração. Jurassic Park. Boa. Boa. Aí, ó. Conseguimos. Temos comida agora. Mais comida pra gente. Muito bom. Aí, ó. E bom, galera. Já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Caraca, esse bando de gulosos aí já comeram tudo. Deixa pra mim aí, ó. Obrigado. Obrigado. Valeu, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E eu acho que eu escutei um tirado no soro rex. Tenho certeza. Ó. Ih, rapaz. Tá longe. Não grita, não grita. Vai chamar a atenção do T-Rex? De que será que ele tá? Ó, tá pra lá. Lá tá ele, ó. Ah, não. Não creio. Não creio que tá vindo um rex, véi. Bora, bora, bora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos esconder. Eu não sei se a nossa família dá conta de um rex. Não. Ó, cadê o rex? Sumiu? Foi embora, será? Será que tá onde é passagem aqui? Ah, não. Tá ali, ó. Ih, ali tá ele. Tá vindo pra cá em posição de bot. O que a gente vai fazer agora? Tá ameaçando. Ah, não, galera. Sério, a gente teve visita de Akro, de Uta. Agora de um rex. Ah, eles estão se afastando. Boa, valeu. Eles estão fazendo assim. Eles estão se afastando. Vou mandar amizade. Não, eu não. Eu tô andando pra cá. Eu tô andando pra cá, véi. Vamos sair correndo. Vamos sair nadando. Vamos pro outro lado. Tô indo aí, irmã. Corre o rex vindo. Tá, pelo menos a nossa família ali tá protegendo. Vai pegar o filhote. Eu não vi que tava... Nossa. Nossa, eu não vi que o nosso irmãozinho tava ali. Eu achei que ele tava dentro do ninho escondido. Nossa, galera. A gente perdeu o irmão. Olha lá. Perdeu mais um. Nossa. Vamos perder o pai agora também. E agora? O que que a gente faz? E olha ali, deixaram o ninho ali, os diabos. Não. A gente aqui do outro lado. Abandonados. Não. Fugir? Fazer o nosso pai ali. A gente não pode deixar. Não, foi eliminado também. Não. Tô indo, irmã. Tô indo. Nossa, a gente... Sério. Todo mundo foi eliminado. Só ficou eu e minha irmã. Na moral. Como é que a gente vai viver agora sozinhos? Nesta imensidão? Eita, mano. Ui, tem um diabo... Um diabo não. Um dilo ali. Tá passando aqui. Ai, foi. Tá passando aqui do lado. Passou aqui do lado, véi. Passou aqui do lado. O que que eu faço? Não, tá atacando a nossa irmã. Ah, não vai não. Não! Não, vou morder ele. Toma. Mortei essa. Sai pra lá. Você eliminou... Não! Não! Não, eu vou lutar. Vou lutar com honra. Toma, mordi. Pó vim, pó vim. Pó vim. Venha. Não vou desistir. Ele tá vindo. Vou ameaçar. Não, já era. Ele bateu a cabeça na árvore. Galera, a gente foi completamente eliminado. Todo mundo foi eliminado. É sério. Muito é isso mesmo. Valeu a todos. Até mais. Tchau. Que triste fim. Levou a nossa família de acro. Fui. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON